A comunidade indígena se fortalece através de ritos coletivos como a dança, a luta e o banho matinal que acontece todos os dias antes do sol nascer A luta é a expressão da força e saúde social da comunidade junto às outras aldeias Fala galera e aí estamos na área bom dia para quem está assistindo de manhã está amanhecendo galera então é isso galera mais um vídeo aqui na aldeia eu acho que hoje estou indo embora para a cidade, meu filho está doente ficou com febre, estou preocupado com meu filho então estamos indo hoje para a cidade, eu vou levar ele acho que piora aqui não tem as coisas suficiente para a gente poder fazer as coisas quando ficar doente então é isso galera esse vídeo aí hoje eu vou falar aqui para vocês eu acho que hoje é oito, nove dias meu dia eu acho que nove dias é, eu acho que oito, nove dias que estou ficando aqui fiquei uma semana aqui na aldeia eu estou falando da camaiurá camaiurá, entendeu? da minha aldeia é, bom é, os camaiurá faz da minha cultura faz onde eu aprendi meus tios, meus irmãos minha mãe falaram para mim explicaram para mim entendeu? às vezes minha mãe ou meu irmão brigaram comigo por causa disso porque eu não acordava cedo entendeu? é, porque tem horário para os jovens para acordar tem horário para para os velhos acordar entendeu? é, quando eu acordava muito tarde às seis horas às sete horas era para eles já vêm me acordando ah, pô, tem que acordar você está com preguiça aí vamos trabalhar tal isso o jovem não é isso é, tem que ser mais forte é, você não pode ser assim você é um jovem você não está velho você não está com 40 anos para você ficar desse jeito deitado dormindo à tarde você tem que levantar talvez essas coisas né, galera tá, corona então é isso, galera é, que eu vim explicar um pouco para vocês os jovens tem tem é tem horário certo para acordar entendeu, galera é não tem essa de ah, todo mundo acorda tudo igual entendeu, galera acho que os jovens acordam bem quatro horas da madrugada cinco horas da madrugada para ir tomar banho primeira coisa eles fazem é tomar banho para renovar a energia para acordar ficar forte quando você diz que a gente acredita que quando você não tomar banho no rio você fica fraca aí você fica desanimado você não faz as coisas direito entendeu você tem que tomar banho para você renovar a energia para você ficar forte é no vídeo desse aí eu vou colocar os jovens acordando de manhã cinco horas da madrugada tomando banho antes de lutar antes de ir ao trabalho antes de ir em algum lugar quer dizer tem algumas pessoas que que acordam mas vai pescar por exemplo vai pescar né então ele não vai tomar banho porque ele vai pescar depois de voltar ele toma banho então é isso quando eu acordava minha mãe falava isso você tem que acordar cedo porque você não é velho às vezes eles brigavam comigo por causa de eu não acordava cedo por causa disso minha mãe brigava por causa disso entendeu porque você não é velho você tem que arranhar uma coisa também interessante para vocês falar nesse vídeo eles falavam que quando você está assim bem fraco você tem que arranhar você tem que arranhar todo o seu corpo para você ficar forte entendeu porque você está se sentindo muito cansado porque você não está você está fraco você tem que renovar a sua energia arranhando no seu braço na sua perna na sua coxa para você ficar faltando para você voltar forte para você renovar a energia do que você está cansado para você para você fazer as coisas assim bem que nem os outros jovens também que está forte entendeu então o pessoal faz isso entendeu galera o pessoal faz isso estou falando do Kamairá não sei se os outros de etnia algumas aqui no Xingu algumas culturas mudam um pouco entendeu estou falando de onde eu conheci da minha cultura da cultura do Kamairá estou falando disso entendeu galera não sei se os outros de etnia tipo Kuikura aquela pala ou Minago não sei se essas pessoas também fazem isso então então era isso que eu queria explicar um pouco para vocês primeira coisa indígenas faz do Kamairá e tomar banho se você acordar muito tarde o pessoal vai tem que arranhar precisa de arranhar porque está muito não é jovem tão jovem fica antes de jeito então é isso galera hoje em dia o pessoal acorda de manhã madrugada vai lá faz as coisas então é isso queria explicar um pouco para vocês espero que vocês tenham entendido aqui estou falando como eu falei para vocês estou falando do Kamairá então espero que vocês tenham entendido esse vídeo legal para vocês explicando que nem agora estou indo tomar banho depois vou voltar estou indo lá pescar para almoço de hoje talvez hoje estou indo embora para a cidade então é isso galera aqui estamos aí na área aldeia ali pessoal ali cachorro ali latindo ali então é isso eu queria explicar para vocês que primeiro jovens do Kamairá faz entendeu galera se você não acordar cedo o pessoal vai te arranhar para renovar os andeamente acordar bem cedo 4 horas da madrugada e os velhos acordar 6 horas 7 horas se você acordar esse horário se você ir tomar banho esse horário o pessoal vai te considerar que você está cansado você não está boa então é isso galera se você gostou dá o like compartilha para as pessoas é é isso aí tamo aí na areia tamo junto